Oi pessoal! Oi gente! Nós acabamos de receber uma mensagem do LED! Uma nova missão eu vou mostrar aqui pra vocês! Novatas, hoje vocês têm uma missão muito importante! Precisam pegar algo para mim! Vão até a praia deserta próxima ao condomínio e encontrem uma caixa! Pessoal, mas agora então vamos lá nessa praia! Que a gente nem sabe que praia é essa, né? É, a gente não tem dedo que tem nessa caixa! Verdade! Mas vamos cumprir o jogo! Até agora tá indo tudo bem e ele não fez nada contra a gente! Vamos cumprir! Vamos lá, pessoal! Chegamos aqui na praia deserta que tem próximo ao condomínio, gente! Olha só! Ela é bem bonita, mas é bem brava, né filha? Tá um barulhão das ondas! Não dá pra entrar! A gente até nem tá com roupa, né pessoal? Sim! Porque a nossa missão aqui agora é encontrar a caixa lá do LED, né? Sim! Vamos ver se a gente encontra fácil! Pessoal, eu vou virar só pra mostrar a paisagem pra vocês, porque aqui tá muito lindo! Só um pouquinho! Olha, gente, que praia linda! Mas olha que brava essa onda! Sim! Mas tá muito gostoso! E olha, a gente entrou por aqui, ó! Tem um monte de cacto, gente! Olha o tamanho desses espinhos! Aham! Olha, aqui é tudo mata, ó! Serra! Mas é muito bacana! Ai, tomara que esteja na praia, né? A caixa! Porque imagina se tá aqui no meio dos espinhos! A gente não vai conseguir pegar, né Isa? Bom, mas vamos indo pra praia, pessoal! Que ele falou que era pra ir pra praia, então deve estar na praia, né? Só que, ó, eu acho que perto do mar não vai estar! Porque, ó, as ondas são muito fortes, gente! Eu ia levar a caixa! É! A caixa não ia sobreviver a essas ondas! Não ia! Acho que a gente tem que ir olhando aqui pela areia! Ou por essa parte aqui, ó! Mais da mata! Que eu acho que se eu fosse esconder uma caixa, ia esconder por aqui, né? Filha? Sim! Olha, gente! Tem bastante matins aqui! É bom que tem só, tipo, areia, planta! Se tiver uma caixa de papelão, sei lá, vai chamar atenção, né filha? É! Não vai ser tão difícil! É! Não vai ser tão difícil! E tomara que ela esteja aparente, né pessoal? Não esteja enterrada, sei lá, né? Sim! Olha que lindo! Mas se tiver enterrada, a gente... É! Se tiver enterrada, a gente cavoca! Mas tem que ter alguma indicação! Deixa eu ver! Ó! Tem que ver! Parece o que, filha? Porque aqui é uma praia... Ó! Grandes negócios aqui! Às vezes tem um negócio grande! Ah! Tem bastante morrinho! Olha, gente! Aqui era um lugar bom pra esconder uma caixa, hein? Aham! Parece um caminho! Mas não tô vendo nada! Não! Acho que eu acho que não tá ali! Vamos indo! Eu vou virar a câmera pra ir conversando com vocês! Pronto, pessoal! Virei! Não liga que a gente tá meio escuro porque tá bastante sol aqui atrás! É! E a gente tá dando... Cuidado, Isa! A Isa tá afundando aqui na areia, gente! É uma areia muito molinha! Vamos aqui pela nossa parte aqui, ó! Fica mais fácil, acho, ó, gente! Porque, ó! Deixa eu mostrar pra vocês! Aqui, ó, tem esse matinho! E o chão é mais fácil da gente pisar, né? É! Porque ali tá muito fundo a areia, pessoal! E eu nem sei se vocês estão escutando a gente porque tá bastante som de onda, né? É! Tá bem forte! Vamos com cuidado! Com uns lixinhos na praia! Ah, é mesmo! Deixa eu olhar nesse lixinho, gente! Vou mostrar pra vocês! Olha, pessoal! Tem um lixo aqui! Mas... Tá vazio, né? Não tem nenhuma caixa nele! Aqui também não! Ali na frente já tem umas pessoas... Ai, tem uns quero-quero aqui! Tem umas pessoas ali, vamos tentar dar uma desviada! Né? Que a gente agora... A gente tem tudo máscara aqui no bolso! Hum! Mas como tá bem aberto, vamos evitar passar perto, só que tá bom! Tá aqui! Ui! Olha, gente! Gente, que difícil andar! Tá afundando! Olha o passarinho ali! Olha, tem mais gente lá na frente! Olha! As conchinhas, gente! Tá vendo? Olha! O mar tá chegando! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que a gente tem que achar essa caixa logo? Não! E, pessoal, o que será que tem nessa caixa? Deixa eu virar aqui pra falar com vocês! Pessoal, e o que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Eu não sei! Né? Porque o LED falou que é uma missão importante! Tem que ir rápido também, porque ali já tá pra subir o mar! Ai, é verdade! O mar já tá chegando, pessoal! E daí, se ele subir tudo, a gente não vai conseguir achar a caixa! Não, então... A gente tem que ir rápido, né? É, pessoal, vamos tentar achar rápido! Mas, bom, será que o LED confia na gente que ele deu essa missão que ele falou que é importante? Ou será que é só um teste? Pra ver se a gente é confiável? Não sei! Talvez seja um teste com a gente! É, pode ser! Pessoal, eu cheguei aqui perto de uma ponte e tem um caminho! Agora eu tô em dúvida em qual que eu vou! Eu vou mostrar pra vocês! Espera! Olha, a gente chegou nessa ponte aqui! E tem aqui também que dá pra dar uma espiada! Sim! Mas acho que, sei lá, vamos tentar primeiro nessa ponte! Vamos! Que ela tá mais chamativa pra mim! Sim! Cuidado, ó, que ela não parece muito novinha! Vamos com cuidado pra não tropeçar! Ai, gente, eu vou me segurando aqui! Porque agora que eu tô grávida, eu tenho que me cuidar, né? É! A Isa vai indo na frente, corajosa! Pode ir, filha! Tem catos! É, tem uns buraquinhos, mas... Ó, aqui tá seio, tá quebrada! Mas, olha aqui! Nossa, olha que lugar pra se esconder! Mas eu não tenho coragem de pisar aqui, parece que é mole! Né? Nossa, mas muito bonito aqui! Olha, alguém abriu aqui um, sei lá, um pedaço de cacto! Olha! Ai, que susto, gente! Um passarinho passou aqui! Eu não tô vendo nada! Vocês tão vendo alguma coisa? Minha, mas talvez ele gosta de se esconder coisa na ponte! Então, vamos procurar aqui! É, vamos procurar! Porque se a caixa misteriosa lá, ele escondeu na ponte... Ai, é verdade! É a caixa misteriosa! Tava na ponte lá em casa, né? Ih, ó, mas aqui a gente já tá chegando na BR! Ih, pessoal, aqui já acabou! Sim! Olha isso! Nossa, eu já ia achar que é isso daqui! Mas isso daqui não é bem uma caixa! Se tivesse fechado ali, ó, pessoal! Nossa, ia ter certeza que é essa caixa! Vamos olhar! Não, mas aqui dentro não tem nada! Ai, meu Deus! Imagina se essa caixa alguém já abriu! A gente não vai ter completado a missão, né, filha? Ai, meu Deus! Melhor a gente procurar mais! Mas aqui a gente já tá na rua, não vai adiantar! Vamos voltar pra praia! Tentar olhar naquele caminho ali que a gente tava, né? É! Porque, ó, a gente já tá na praia onde ele mandou! É por aqui, gente! Talvez a gente não tenha olhado direito, não sei! Deixa eu virar! Pronto, gente! Eu acho que a gente tá olhando... Tamo tentando olhar o máximo, né? Mas se vocês verem alguma coisa que a gente não viu, avisem nos comentários, tá? E escrevam também nos comentários o que vocês acham que tem nessa caixa! Que é pra pegar... Nossa, quebrou uma super onda aqui! É! Que é pra pegar pra ele! Então, sei lá, deve ser alguma coisa importante! Ai, vou me segurar aqui, mas tô com medo, gente! Tá meio quebrada essa ponte! Vamos com cuidado aqui! Ai, Isabela escorregou! Nossa, quase caiu, filha! Gente, que susto! A Isa quase caiu! E o mar tá chegando aqui, deixa eu mostrar pra vocês! Olha aqui! Ah, agora ele desceu, mas ele tava aqui já, ó! Gente, que susto! Ai, filha! Quase caiu, gente! É o que falta, a gente se machucar aqui! Eu vou virar, então vamos tentar procurar! Pronto, pessoal! Ó, tem um passarinho comendo ali, tão vendo? Aqui tem bastante natureza! Mas eu quero saber da caixa! Será que é uma caixa igual a caixa misteriosa? Eu sei, também! Lá naquela mensagem aparecia uma caixa de papelão, uma caixa normal, né? Olha, tem bastante conchinha, mais cactos... Não tô vendo, gente! Deixa que eu vou aqui, filha! Ui, tá afundando muito, gente! Ai, tá afundando demais o pé aqui! Eu vou seguir o passarinho aqui, gente! Tá baixando a rua, vai tá pra onde? Ui! Veio a onda, gente! Veio até uma névoa! Vocês tão vendo alguma coisa? O passarinho levou a gente até ali! Ó, o passarinho foi até ali! Mas não tem nada também! Ai, gente, e agora? E se a gente não achar essa caixa? Será que o Led vai fazer alguma coisa com a gente? Ai, talvez porque ele disse que uma coisa importante é pra ele! É, ele falou que era uma missão importante que a gente tinha que achar essa caixa pra ele! Sei lá, mas eu não sei o que a gente vai fazer! Ele podia ter dado mais dicas, né? E na praia! E a praia é gigantesca! É! Olha, não parece que a gente tá passando face ali? Ai, parece! Deixa eu mostrar pro pessoal! Olha, gente! Tem umas fitinhas vermelhas aqui! Sim! Ai, mas o face não ia estar por aqui! Olha, tem aqui também! Parece que alguém tinha prendido uma bexiga aqui! Ai, não sei! Não deve ser coisa do face! Olha, tem uma caixa ali! Onde, filha? Ali, atrás do negócio! Eu não tô vendo nada! Aqui, ó! Ai, é verdade! Espera, deixa eu ver! Ai, gente, tá afundando muito aqui! Nossa, é uma caixa! É uma caixa de papelão! Ai, deve ser isso! Eu vou pegar! Deixa eu ver! Quer que segure a câmera? Segure a câmera! Deixa eu ver! É uma caixa bem levinha, gente! É! Ai, que será que tem aqui dentro? Não sei! Deixa eu ver! Passar a câmera! Olha, gente! É uma caixa embaladinha! Ela parece ter alguma coisa leve lá dentro! Bom, segura, filha! Deve ser isso, né? É! Pessoal, a gente achou a caixa, então! Pelo menos isso! Ai, deixa eu ver a câmera! Pessoal, achamos a caixa, ó! Ai, que sorte que eu já ia desistir, pessoal! A gente tava andando aqui, tamo perto da entrada, da praia deserto, e nada, né? Sorte, mas tava escondida, hein, gente! Agora eu não sei o que tem dentro dessa caixa! Escrevam aí o que vocês acham que é! E acho que vamos esperar as próximas instruções! Que ele quer que entregue pra ele, eu acho! Então vamos ver! Torçam pela gente! Já deixem o like aí embaixo! Um beijão! Tchau, gente! O que será essa caixa? E por que o LED nos mandou buscá-la? Escrevam nos comentários o que devemos fazer! Oi, pessoal! Oi, gente! Hoje nós resolvemos fazer uma festa! E quem que a gente chamou pra essa festa, Isa? O Zap e o LED! Sim, o nosso amigão, o Zap, né? E o LED, porque eu tô achando que ele tá querendo fazer amizade, pessoal! Ele trouxe aquele docinho pra gente, ele nunca trollou a gente, então hoje nós vamos descobrir! Vamos ver se ele vai aparecer, né, Isa? E qual que é o tema da nossa festa? É neon! Olha essas camisetas! Neon, olha, gente! Nós achamos essas camisetas bem vivas, porque a gente acha que vai combinar, né? Que é o neon! Então vamos lá! Tomara que dê tudo certo! Pessoal, e pra fazer essa festa, olha que a gente arranjou! Tchan, 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 tchan! Pratinho neon, copinho neon, essas pulseirinhas que brilham no escuro neon, bexiga, olha essas notas musicais! Quero ver se elas vão brilhar no escuro, né, Isa? Daí a gente pegou aquelas lâmpadas que a gente adora, que elas ficam lá girando, que a gente usa lá no Estúdio Gamer, e também, olha isso! Luz negra! Vamos ver se essa luz negra vai funcionar, hein, pessoal? Agora a gente tem que arrumar as coisas, né? Eu acho que eu vou colocar no tripé, ó, porque senão vocês não vão me ver! Arrumando, né? Então eu vou colocar no tripé e já volto! Pronto, pessoal! Já virei a câmera! A Isa foi lá no banheiro, mas enquanto isso eu já vou arrumando! Vamos abrir! Aqui os copinhos, ó! Bem legais! Olha que bonitos, pessoal! Combinando com a nossa roupa! Ai, meu Deus! Eles estão grudados! Deixa eu deixar todos aqui na mesa, porque daí eles já vão decorando, né, gente? Vocês não estão me vendo! Deixa eu me abaixar aqui! Ih, está grudado! Olha, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal! Ó, eu vou colocando na mesa pra eles ficarem bem coloridos, vai ficar bem legal! Ai, gente! Tomara que o LED venha, né? O Zap eu tenho certeza que vai vir, porque o Zap adora uma festa! Agora eu estou em dúvida do LED, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês a luz que a gente comprou! Espera um pouquinho, gente! Acho que daqui vocês vão conseguir ver! A gente já tinha essa luz aqui, que eu já mostrei pra vocês, acho que em outro vídeo! E agora, vamos colocar aqui! Olha, pessoal! Coloquei uma! Ainda não dá pra ver muito bem, porque está tudo clarinho aqui, né? Mas eu vou colocar mais uma e vou apagar a luz pra gente ver como é que fica! Deixa eu colocar aqui! Olha aqui minha camiseta! Você já não está brilhando! Nossa, até meu celular está brilhando, gente! Depois eu mostro pra vocês! Acho que a nossa unidinha já deve estar chegando! Daqui a pouco eu chamo ela se ela não aparecer, gente! Deixa eu colocar aqui! Porque senão daqui a pouco também o zap já chega, o LED já chega! Ó, a Isa está chegando! Está aqui, pessoal! Ó! Ai, que essa roupa vai ficar colorida! Vamos testar com a luz apagada, Isa? Vamos! Deixa eu... Aqui, ó! Essa aqui, essa semi! Aqui, ó! Pessoal, deixa eu chutar aqui! Ela já está me vendo, ó! Eu não estou olhando! Calma, calma! Olha, gente! Nós estamos acesas! Não parece que a gente ligou uma brilha? Olha, gente! Ai, tem mais uma coisa! Olha aqui! Você consegue ligar com o pé, filha? Ai, meu Deus! Que eu não consegui ligar muito! Olha as nossas meias! A gente colocou! Deixa eu virar pra mostrar pra vocês! Olha essa luz negra, gente! Que legal! Que ela fica um super roxo! E olha as nossas meias! Olha as nossas meias! Super brilhantes! Parece que estão acesas também! Ah! E olha a nossa roupa! A Isa está até com uma pulseirinha! Coloca aqui perto, filha! Olha, gente! A brilha é muito! Muito legal! E olha lá os copos da mesa! Olha o meu reflexo! Ai, agora não dá pra ver! Olha lá! Meu Deus! Está muito legal! E olha o teto, gente! Muita festa! Olha que legal! Nossa, podia ter uma bebida florescente, né? E pessoal, a gente vai pedir uma pizza! Acho que vai estar gostoso, hein? E olha os balões! Acho que a gente vai começar a encher os balões! Deixa eu virar de novo! Deixa eu tirar de novo que fica mais fácil! Pronto, gente! Vem! Olha que brilho! Ai, deixa eu ver isso aqui! Essas pulseirinhas! Gente, pior que eu não estou enxergando nada, Turbi! Acho que vou deixar as pulseirinhas por último que eu não estou conseguindo abrir! Vamos abrir aqui, ó! Os balões! Olha só, gente! Olha o que eu encheu, filha! Não sei encher! Não, eu acho que eu encho! Olha, gente! Vamos ver como é que vai ficar! Deixa eu tentar! Olha, gente! Apesar que mais o teto brilha mais, hein? Eu não vou encher muito, mas ele ficar bem... A gente não sabe encher muito bem, eu acho! Olha, gente! Está mais ou menos, né? Deixa eu pegar aqui para brilhar no azul! Cadê? 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 Olha, ficou brilhosa? Boquinha, né? Fica! Não consigo ver! Deixa eu pegar! Gente, nunca fizemos peça dessa cor! Olha que linda! Olha, igual a Isadora! Não, Isadora é maior! Valeu! Ai, gente! Está ficando muito legal! Deixa eu pegar também aqui, ó! Vai demorar um ano para a Isadora! Eu vou encher então umas bexiguinhas e já volto, gente! Pessoal, já passou mil anos e olha o balão ainda! A Isadora está com o mesmo balão, pessoal! Mas olha o que eu já arrumei na mesa! Olha que legal! Ai, isso aqui também dá para colocar no copo, ó! Que eu achei que fica bem divertido! Ai, só que eu estou com pouca habilidade aqui com uma mão só! Olha que legal, gente! Os pratinhos aqui já abri! Essas daqui estavam furadas, gente! Vou guardar de novo aqui na caixa! E eu abri também! Isso aqui, ó, gente! Deixa eu segurar aqui para vocês! Olha um pouquinho! Pessoal, e olha isso aqui, gente! Já está brilhando um pouquinho, mas quando a gente quebra, que ele fica iluminado! Olha! Eu nunca vi! Olha que cor que a gente vai escolher! Tem rosa, verde, neon... Qual você quer, Isa? Vou escolher o meu fone! A Isa vai pegar o rosa! E eu vou pegar uma laranjada! É só quebrar mesmo? É só quebrar, gente! Olha, já está brilhando, na verdade! Olha, mas quando a gente quebrar, ela acende, pessoal! Olha! Que lindo! A minha eu quebrei pouco, deixa eu quebrar mais! Estão vendo? A minha eu acho que já deu! A tua também, ó! Quebra um pouquinho mais e está acende mais! Quem já foi em festa com esses negocinhos? Eu adoro! Eu também! Deixa eu pegar aqui um negocinho! Eu vou fazer o máximo possível, gente! A minha não quebrou muito bem, mas vamos lá, ó, gente! Vamos colocar várias! Sim! Olha, gente! Dá para fazer um colar! Vamos fazer um colar para o Zap! Olha que lindo! Ai, que susto! A gente pulou aqui! Eu vou fazer uma pulseira! A gente vai fazer, então, e já volta! Olha, gente! Fizemos dois colares! Um para o LED e um para o Zap, né? Não sei qual que vai caber em qual, mas, ó... Tcharam! Mostra isso! Viu? Agora, vamos abrir isso aqui, porque olha que brilhoso! Deixa eu ver como é que é! Vamos ganhando! O que a gente vai aprender isso, será que... Ai, gente! Vai ficar muito divertido! Ai, rasguei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oi! Ai, tá tudo preso! Aqui, gente! É tosas musicais! Olha essas tosas musicais! Coloca lá na cozinha, hein? Deixa eu jogar lá no bicho! Olha que legal, gente! Gente, eu vou soltar aqui e vou mostrando pra vocês! Ixi, mas eu tô achando que essa daqui não tem adesivo, filha! Como é que a gente vai prender? Tcharam! Acho que eu vou ter que colocar na mesa, pessoal! Olha só, gente! Como é que tá a nossa decoração! Os pratinhos, os brilhos aqui de leão, copinho... Olha as letras! Aqui elas não tão tão brilhantes, né, pessoal? Eu vou ter que pegar aqui, ó... Vem, maçudinha! Colocar a maçudinha aqui com a letra pra elas ficarem acesas, ó! Vai lá, filha! Deixa eu ver, deixa eu ver! Agora sim tem uma... O dedinho da maçudinha ficou muito engraçado! Opa! Acho que chegou alguém! Vamos lá ver! Coloca ali, filha! Coloca ali! Eu vou lá atender, gente! Quem é? Oi, Zap! Entra! Oi, Rafa! Oi, maçudinha! Que linda essa festa! Muito obrigado pelo convite! Eu adoro dançar em uma casquinha! Nossa festa vai ser bem animada, né, Isa? E daqui a pouco chega mais gente! Eu fiquei sabendo! Que vamos ter um novo convidado! Sim, o Letty vem aí! Tomara que ele goste, né? E tomara que ele apareça, né, Zap? Eu acho que ele vai amar! Então vamos dançar um pouquinho? Vamos! E aí E aí Música Bateram na porta Não vi Ai, deixa lá bem então Vamo lá gente Bem vindo Pode entrar Ih, não vem, não precisa ter medo Ai gente, que noção Que noção, Leste Deixa eu achar uma pizza Ai que delícia, que fome Joker acabou com a nossa festa O que ele quer? Oi pessoal Oi gente Vocês viram que o Joker acabou com a nossa festa A gente tava super animado aqui com o Zap, com o Led, né Isa? Acho que finalmente a gente ia fazer mesmo amizade com o Led Só que o Joker apareceu e estragou tudo E agora o Led acabou de mandar uma mensagem no celular da Isa Falando pra gente encontrar ele Que ele tem uma coisa importante pra dizer Só que ele não quis falar pela mensagem, né filha? Então não sei o que que é Ele falou pra gente ir lá no Bosque do Meio encontrar ele E agora é isso que a gente vai fazer O que que vocês acham que ele tá querendo, pessoal? Será que ele, sei lá, virou nosso amigo mesmo? Tomara que sim, né? Ele parece ser gente boa Vamos ver Vamos lá gente Pessoal, estamos saindo aqui de casa E agora a gente vai lá no Bosque do Meio, né Isa? Ai, pior que eu fiquei preocupada, né gente? Porque o Led pareceu que tava tudo bem Estragou a festa, né? Mas mesmo assim ele foi embora Tudo não parecia tá brigado com a gente, né? Só que o Led não fala nada Então a gente não sabe o que ele tá pensando, né? Sim Mas algo importante O que que será que ele poderia falar pra gente, Isa? Eu não sei, né? Olha, o pessoal não tá tão tarde Tem umas pessoas jogando futebol ali Mas ainda a gente tá meio longinho do Bosque, né? E o Joker, gente Até agora a gente não sabe o que que o Joker quer Além de, claro, né? Ajudar o Palhaço do Mal e o Coringa Porque os três com certeza estão juntos Será que eles trabalhavam juntos? Não sei, talvez, né gente? É, pessoal Porque os três são palhaços E fora que Joker e Coringa, né? Devem ser irmãos, né? Palhaço do Mal Que a gente não sabe o que que é do Coringa Mas que eles estão juntos A gente já sabe faz tempo, né? É, podem ser amigos É Podem ser amigos Ou trabalharam juntos Deixa eu erguer aqui, gente Fala, pessoal Fala, pessoal Tamo aqui que a Isadora ainda Nasce logo, Isadora Que a gente tá ansiosa, né, filha? Ai, agora vamos tentar descobrir O que que tá acontecendo Ai, pior que Eu não sei Eu não tenho ideia E ele falou que não podia mandar por mensagem Que tinha que ser pessoalmente Será que ele vai falar com a gente? Sim Não sei, né? Porque até agora Eu nunca ouvi a voz dele Eu não sei, né? Ele nunca falou nada Ele sempre mandou mensagem no celular E agora não quer mandar mensagem, né? Vamos tentar ele mais pelo meio A gente tá perto da rua Ele disse que tem que ser ao vivo É, disse que tem que ser pessoalmente Ao vivo Será que ele tem alguma informação importante? Porque, ó Ele deu aquele docinho pra gente, né? É O mousse de morango E não tava do outro lado É, não tava do outro lado Tava uma delícia, pessoal Muito gostoso Depois ele foi na nossa festa, né, Isa? É E, tipo, ele tava dançando Então eu acho que ele se divertiu bastante Até o Joker estragar, né? Mas, então, eu acho que o LED Ele é confiável, pessoal Sim E bastante de vocês já comentaram Que dá pra confiar no LED Que ele tem sido bonzinho Porque se ele quisesse mesmo Ele já tinha trollado a gente faz tempo, né, Isa? Até porque ele conhece o condomínio Bem mais do que a gente Porque ele já era aqui do condomínio Então eu não sei, né, pessoal? Eu vou virar um pouquinho a câmera Pra mostrar pra vocês o caminho Só um pouquinho Pronto, gente Virei a câmera Nós estamos atravessando a rua aqui, ó E que estranho, ó Tem uma luz verde lá na frente Nossa, ele lá é perto da construção Onde fica lá o Palhaço do Mal E provavelmente o Coringa, né, Isa? Mas, bom, tá bem longe daqui Então vamos indo Ó, o bosque já tá ali na frente O bosque do meio, pessoal Deixando os números pra vocês verem Estão vendo? Tem até umas luzinhas lá O LED falou pra gente encontrar ele lá E daí vamos ver o que ele quer com a gente, né? Ai, quem sabe ele pode ajudar a gente, né, filha? Será? Ai, mas eu não sei Porque a gente conhece ele há muito pouco tempo Pra já ficar pedindo ajuda pra ele Entendeu, gente? Por isso que nós não fizemos isso ainda Porque também várias pessoas comentaram Pede ajuda pro LED Que ele é bonzinho, né, Isa? Porque daí seria nós O Zap e o LED Contra os palhaços Só que como a gente não conhece ele muito bem, né? Não vamos se folgar também, né, Isa? Vamos ver Conhecer ele melhor Tal, fazer amizade Mas eu acho que tá dando tudo certo E será que o Zap e o LED já se conversaram? Porque eles estavam lá na festa juntos, né? Daí não sei Porque agora o Zap mora naquele bosque lá do fundo O LED vive aqui nesse bosque perto do clube E agora tá aqui no bosque do meio Às vezes ele e o Zap também viram amigos, né? Sim Vamos esperar agora que tá vindo cá, gente Ai Eu já tô cansada, né, gente? Já tô de nove meses, pessoal Tô super barrigodona Então vocês não liguem Que eu vivo aqui Com a volta de ar já, né, Isa? A Isadora já tá ocupando todo o espaço Olha, gente, estamos chegando E vamos vendo Ó, tá passando bastante carro ainda Porque tá cedo Ó, tem gente aqui na pista de skate Vou virar pra ir conversando com vocês Pronto, gente Virei de novo Porque daí é mais fácil pra gente conversar, né? Que vocês conseguem ver a gente Então, tamo nessa, né? Mas o que vocês acharam Da festa de neon que a gente fez pro LED? Eu amei A Isa amou e eu também Pena que não teve pizza, né, pessoal? Mas tava bem divertido É Ai, gente, esse Joker Já deu pra ver que também não é boa pessoa, né? Mas isso a gente já sabia, né, filha? Que ele é... Você viu? Ele e o Coringa tem a mesma cara, gente Será que eles são, sei lá, irmãos gêmeos Só que cada um usa uma roupa? Não sei, porque eles usam a cor da roupa diferente É verdade Porque o Coringa Ele fica com aquela roupa que é verde e roxa Lilás, né? E o outro, o Joker Ele usa meio vermelho Meio amarelo Meio laranja É É, meio laranjado e meio amarelo É uma cor misturada, assim Entre essas duas cores, né? Sim Não sei Mas os dois usam a mesma máscara Então, com certeza Eles têm mais relação entre eles Do que com o Palhaço do Mal, né? É O Palhaço do Mal é mais pretão É, o Palhaço do Mal é preto e branco Sim Ai, que susto A gente tá passando uma moto ali, mas... Coisa de bebê E gosta de coisa de bebê Que até agora a gente não descobriu o porquê, né? Sim Ih, a Isadora tá pra nascer, pessoal A gente tem que pensar em alguma coisa Pra proteger ela, né, filha? É Né? Talvez quando estiver chegando a hora A gente vai ter que pedir ajuda pro LED Não O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários Se vocês acham que a gente deve pedir ajuda pro LED Pra proteger a Isadora ou não Tá bom? Que a gente... Ó, agora a gente chegou aqui, ó Eu não gostei de mostrar pra vocês Deixa eu virar aqui, ó Já nessa área que é bem pertinho da floresta Acho que eu vou virar Porque daí vocês ajudam a gente a achar ele, né? Sim Porque por enquanto eu não tô vendo nada Tá bem escuro Só aqueles pontos de luz Bom, eu vou virar então Daí vocês ajudam a gente, tá bom? Só um pouquinho, pessoal Olha, gente Virei Vocês tão vendo que hoje tá bem claro aqui fora? Só na floresta que tá escuro, né? Acho que aquele dia tava queimado Alguma lâmpada e ligaram Vocês tão vendo alguma coisa do LED? É bom que ele... Sei lá, é azulzinho a cara dele, né? Ó, porque eu tô vendo aquelas lâmpadas Lâmpada Mas não tô vendo nada azul Deixa eu tentar dar um zoom Ó, acho que eu vi, acho que eu vi Ali, ó Acho que ele tá lá Será que a gente vai lá perto? Ele tá vindo ou não? Ele sumiu Ele sumiu Deixa eu tentar ir mais perto Ele tá Será que ele... Não vai vir? Acho que não Ai Será que talvez... Porque ele demorou pra entrar lá em casa, né, Isa? Ele tava tímido Será que talvez então vai só uma de nós? Eu não sei se ele ainda... Sei lá Se ele quer conversar assim com a gente direto Eu acho que... Sei lá Você quer ficar aqui gravando E eu vou lá falar com ele? Pode ser Pode ser Porque como a gente ainda não conhece tão bem ele E ele também não conhece tão bem a gente Que às vezes ele não sabe se a gente é boa pessoa, né? Então fica você gravando Pessoal, eu já volto Ai, então é que deu tudo certo Mas acho que dá pra confiar nele, filha Né? Vamos desfilar Tchau Pessoal, ele deu um recado Deixa eu virar pra falar com vocês Gente, vocês não acreditam o que o Led falou Aliás, ele não falou Ele escreveu num bilhete O Led acho que não fala, gente Porque ele não falou nada Mas ele me mostrou um papel E no papel tava escrito que ele vai ajudar a gente Nós nem precisamos pedir Ele não falou que ia ajudar a Caizadora, né? Mas se precisar a gente vai pedir Só que ele falou que vai ajudar contra os palhaços Ele falou que viu que tem três palhaços maus aqui no condomínio E que ele não quer que eles fiquem aqui Então ele deu uma super ideia Da gente fazer desafios contra os palhaços Contra o Coringa, o Joker e o Palhaço do Mal Porque daí se a gente ganhar esses desafios Os palhaços tem que deixar a gente em paz E eu achei uma boa ideia O que vocês acham? Eu quero que todo mundo dê opinião aí Escreva Escreva nos comentários Escreva nos comentários Vocês acham que a gente deve seguir esse plano do Led? Será que vai dar certo? Eu tô achando que é uma chance Porque a gente já tentou trollar, trollar, trollar E até agora nada Não tá adiantando Eles, tipo, levam susto e tal Mas acabam voltando Tanto que vieram atrás da gente aqui no condomínio, né? Então o que vocês acham? E também quais desafios a gente pode fazer Sim Né? Dêem ideias Tá acontecendo as Olimpíadas agora Então quem sabe a gente invente alguma coisa assim, né? Sei lá, de esporte Ou também de dancinha de TikTok Sim Não sei Mas a gente vai fazer isso E o Led vai nos ajudar Sim Porque a gente sozinha é mais fraca, né, pessoal? Mas com o Led junto e com o Zap A gente pode chamar o Zap também O que vocês acham? Eu acho que vai dar certo Escrevam se vocês acham que dá certo Se a gente pode confiar no Led E quais desafios a gente pode fazer Tá bom, pessoal? Ai, beijão, gente Tchau Tchau O que acharam da ideia do Led? E quem podemos desafiar primeiro? Oi, pessoal Oi, gente Hoje nós vamos conhecer o cinema do condomínio Sim E pra assistir um filminho bem legal lá com a gente Nós vamos chamar quem, Isa? O Zap O Zap, pessoal Porque já que ele tá morando aqui com a gente, né? Então vamos chamar ele pra ir no cinema É Então vamos lá Tomara que seja bem legal Vamos Pessoal, já chegamos aqui no clube Já peguei a chavinha do cinema Agora a gente vai entrar A gente nunca foi lá, né, filha? A gente já tinha ido ali na sala de jogos Tudo Mas no cinema mesmo a gente não viu ainda Nunca entramos E a gente trouxe uma pipoquinha Alguma coisinha pra gente comer E daqui a pouco o Zap deve estar chegando aí Porque a gente combinou o delivery encontrar a gente Então enquanto isso Eu e a Isa vamos arrumando as coisas lá, né, Isa? Ai, gente, tô ansiosa Nem sei o que a gente vai assistir Quem tiver alguma sugestão Fala aí pra gente Eu vou virar a câmera Que eu vou abrir aqui a porta, pessoal Pronto, pessoal Entramos Deixa eu passar aqui a porta Olha só Ai, gente, a gente já tem que vir conhecer o salão, né, filha? Que até agora nada Estamos chegando, ó A piscina vazia, né? Que hoje não tá muito calor, pessoal E agora vamos aqui pra sala de jogos Vamos Deixa eu ver se eu consigo entrar já Abrir, pessoal Entra, Isa A gente não tinha vindo aqui de dia, né? Olha, pessoal Olha que delícia Dá pra ver toda a piscina Viu? E o condomínio Olha lá que lindo, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui Sofazinho Ah, aqui que a gente vai fazer pipoca Ah, mas vamos ver o cinema primeiro Que daí eu volto aqui e faço pipoca Ai, deixa eu ver Vamos ver se eu sei abrir, gente Acho que é só encostar Vamos ver Tchan, 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 tchan Abriu, 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 gente Olha que delícia Onde será que tem a luz, pessoal? Aqui tem um negocinho Mas acho que eu te abri a porta Eu vou entrar Lá no cantinho Lá no cantinho? Você vai lá, filha? Olha que legal Vamos entrando, então Não, nunca entramos Olha, tá aqui espaçozinho, hein, gente Vai lá, filha Acende a luz Olha, gente Que legal Gostei Você gostou? Gostei Olha, deixa eu mostrar Tem essas poltronas bem grandonas aqui Poltronas não, né? É um sofazão Dá pra eu deitar inteira aqui sozinha E você inteira aqui sozinha, ó, filha Mas a Isadora vai ter que deitar junto com você Ai, é verdade Eu não consigo deitar sozinha, gente Tem que deitar com a Isadora Olha, dá pra sentar aqui E colocar o pé aqui em cima Gostei Olha, tem frigo bar Será que tem coisa aqui? Acho que não, né? Acho que a gente que tem que trazer Vamos ver Não Ai, deixa eu ver Ai, tá vazio Mas já sabemos Dá pra trazer bastante coisa aqui pra encher É Aqui tem essas poltroninhas Agora sem poltronas, né, gente? Ó Com mesinha pra colocar comida Ai, eu achei bem bacana O telão Os controles ali E como que a gente vai fazer? Vamos sentar todo mundo aqui Ou todo mundo aqui? Todo mundo aqui Ai, pode ser Ai, pode ser Eu vou sentar aqui, gente Deixa eu virar pra vocês verem Gente, eu vou sentar aqui, ó Ai, a Isadora Com meu pezinho aqui, ó Tchan, tchan A Isadora no meio E o Zap pode sentar ali, né? O que vocês acham? Acho que vai ficar bem confortável, hein, pessoal? Agora, então, vamos esperar o Zap chegar, né? Daí, quando ele chegar, a gente escolhe o filme Eu faço minha pipoquinha Hum, vai dar bom Sim O Zap chegou, gente Deixa eu abrir aqui pra ele A gente deu uma travada Pronto, deixa eu ver aqui Oi, Zap Oi, Rafa Que lugar mais legal esse aqui Legal, né, que você não viu aqui dentro ainda, Zap Vem aqui dentro pra ver Nossa Que lindo Entra, Zap, entra Eu e a Isa ainda não escolhemos o filme A gente vai deixar pra você escolher Aliás, você e a Isa podem escolher junto O que vocês acham, Isa? Oi, Rafa Eu estou vivendo ali É verdade, Zap A gente tava vendo aqui o canal da Mocidinha te esperando, ó Então, ó Eu acho que eu vou fazer assim, Zap Vou deixar você, a Mocidinha, escolhendo o filme E eu vou fazer uma pipoquinha O que você acha? Eu amo pipoca Uma boa ideia Senta aqui, ó, Zap Senta aqui, ó Que eu e a Isa a gente tava sentada aqui Eu vou sentar nesse canto aqui E daí você senta ali, ó, Zap Vai lá Que aqui é bom que dá pra colocar o pé, ó Pra relaxar Tá bom? Eu já volto então Vou lá fazer a pipoca, gente Vamos escolher o filme Pessoal Peguei uma pipoquinha com manteiga Pegamos um pote pra colocar a pipoca E agora eu vou fazer Vou virar a câmera pra vocês irem me acompanhando Pronto, gente Direto Vou abrir aqui a pipoquinha Ai, será que a gente vai assistir? O que vocês estão achando? É legal o cinema, né? Ainda mais com pipoca Aliás, quem gosta de pipoca Escreva aí nos comentários Qual a pipoca que você gosta Doce, salgada Essa aqui, ó Hum, é de manteiga Tão cheirinho, delicioso Eu adoro manteiga Deixa eu ver Deixa eu ir lá pra cima Faz um bem pequeno com a pipoca, gente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Pipoca Iniciar Começou, gente Agora vamos esperar aqui a pipoquinha E daí depois vamos lá assistir um filme, né, gente Eu, Isadorinho Zap, a Isa Ai, tomara que fique bem gostosa Eu tinha que achar um lixo pra jogar aqui Ai, acho que... Pronto Bom, já tem tudo aqui, ó Tem um pia Tem micro-ondas Tem um frigobar lá dentro Só que eu vou escolher o filme Tomara que tenha escolhido, né Ou será que eu vou ficar vendo o canal da Moçudinha É legal também, né, gente E a minha pipoquinha Cadê? Será que ela vai começar a estourar? Ai, gente Agora vai uns dois minutinhos e meio Acho que eu vou esperar ela estourar E eu já volto a gravar com vocês Quando ela estiver pronta Tá bom, pessoal? Gente A pipoca ficou pronta Ai, tá um cheirinho bom Tomara que tenha ficado boa Deixa eu abrir o botão Vou vir aqui embaixo Nossa, ó a maçinha Ai, gente Tá melando A pipoca Você tem que tomar muito cuidado quando abre Porque ela sai aquele ventinho, né? Eu posto aqui Ai, não sei se vocês conseguem ver Ó Tão vendo, gente? É uma maçinha Puxa esse lado Ai, agora eu desci Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui Tão vendo, gente? Olha Tcham, tcham, tcham Uh, que delícia Ai, caiu pouco no chão Acho que foi quase tudo Deixou? Pronto Ai, tá caindo uma, gente Deixa eu pegar aqui Jogando lixo, né? Não dá pra comer coisa que caiu no chão Pronto Vou virar a câmera e vamos lá Olha, gente Que delícia Deixa eu jogar aqui fora Pronto Agora vamos lá Acho que eu vou deixar o tampinho aqui, né? Depois a gente usa Mas por enquanto acho que não vai precisar Apesar que dá pra tampar aqui, ó Pra ficar quentinho Vamos lá, então Ai, que eu tô ansiosa pra começar esse cinema Olha só A gente vai assistir as irmãs gêmeas Eu adoro Ó Segura aqui a pipoca É só tirar o tampo aqui, gente? Sim Hum Eu vou ali apagar a luz da frente, tá? Já volto Pessoal Deixa eu apagar pra ficar só uma luz no ambiente Pronto, olha Mais escurinho Só do ladinho E vou fechar aqui a porta, né, gente? Deixa eu fechar Ai, que escuro Vamos começar, então Vou virar a câmera Eu 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 vou virar a câmera Gente, vocês não sabem Quem acabou de aparecer aqui no cinema Ai meu Deus, eu vou mostrar Vocês estão vendo, gente O LED está ali atrás, olha O que ele está fazendo aqui, pessoal E agora, gente Vamos esperar um pouquinho Vamos descobrir o que ele quer Tá bom, tá bom Pessoal, então não vamos fazer nada Já que ele está lá parado, não está fazendo nada Ele parece estar de boa assistindo o canal da Maçudinha Sim, gente Que doido, pessoal O que o LED estava fazendo no nosso cinema E por que ele não fez nada? Será que ele não é mal? Escreva nos comentários o que acha E o que devemos fazer Oi, gente Oi, pessoal Quem está acompanhando o canal Viu que o LED mandou a gente hoje lá na praia Encontrar uma caixa Essa daqui, ó, gente Nós encontramos a caixa E agora ele acabou de mandar uma mensagem Para a gente ir encontrar ele Deixa eu mostrar para vocês Muito bem Vi que encontraram a caixa que pedi Agora devem ir até a floresta Atrás do clube e me entregar ela E não abram a caixa De jeito nenhum Pessoal A gente não sabe qual que é essa floresta Porque a gente só conhece duas, né, Isa? Que tem a da ponte E a do meio do condomínio Não sei qual que é essa Mas a gente vai caminhando por trás do clube E uma hora a gente acha É, é verdade Então vamos tentar encontrar essa floresta E eu acho que o LED vai estar lá, pessoal Eu também acho Torçam por nós Vamos lá Pessoal A gente já está na metade do condomínio Aqui é perto da floresta do meio Mas já dá para ver o clube Então acho que é para essa direção Que a gente tem que ir, né, Isa? A gente agora está passando aqui Onde tem a pista de skate Ó, gente Agora não tem ninguém Não está tão tarde Mas está mais vazio hoje, né, filha? Sim A gente já está com a caixa aqui Ó, gente E vamos entregar, né? Sorte que a gente não abriu a caixa, né, filha? Que na verdade eu sou bem curiosa E a Isa também, né, Isa? Mas a gente nem pensou nisso A gente só queria completar logo essa missão E daí no fim das contas Ele mandou a mensagem só agora Dizendo que não era para abrir Sorte que a gente não abriu Eu vou virar Só para vocês verem Como que a gente está perto do clube E perto da floresta do meio, tá? Só um pouquinho Olha, pessoal Ali já está a floresta do meio E lá atrás Onde tem aquelas luzes, ó É que fica o clube Então a gente tem que ir em algum lugar Que ela aperta, né? Tomara que a gente ache fácil Tomara Porque, ó As luzes das florestas estão acesas agora Ai, é verdade, gente Lembra que da primeira vez Que nós viemos aqui Estava tudo escuro Mas quando a gente veio do dia A gente viu que tinha várias luzes no chão, né? Só não estavam acesas É, só não estavam acesas Mas agora, ó Tem aqui uma aqui Uma aqui, uma aqui A gente pode até passar ali perto Para ver, né? Mas daqui onde a gente está Já dá para ver Que são aquelas luzes Que nós encontramos naquele dia, né? Uhum Olha, gente E agora eu acho Que a gente tem que ir por aqui Filha Vamos pelo meio mesmo? Vamos Ou vamos Ai, apesar que aqui, ó É gramado Eu não sei se vai estar molhado Porque como é inverno Está chovendo bastante de noite De dia para de chover Faz sol E agora, ó Não começou a chover Mas de madrugada Já chove, né, Isa? E a Isa está de chinelo, pessoal Então vamos tentar ir para Por esses negócios, ó Para ela não molhar o pé Vamos Vamos por aqui, ó Que daqui tem caminho é melhor, gente Ó, ainda mais já conseguimos ver bem as luzes Cuidado aqui, ó Que tem esses Esses negócios É tipo uns pregos Não é pregos Como é que é o nome? Parafuso, né? Parafuso É, que tinha os negócios de ginástica Olha, gente Está vendo? Ui Cuidado aqui, filha Vem Consegue? Ui Deu um pulão Olha, gente Está vendo as luzes ali? Deixa eu dar um zoom Ó, tem luz ali no meio da floresta Até onde ela está mais clarinha, né? Ó, e aqui Pelo que eu estou vendo Nem sinal do LED, né? Ele tem aquela luz azul Que dá para ver bem Então Aqui nada Só luzinha Agora a gente vai ter que ver para a grama E vamos indo Está meio molhado, né filha? Está meio molhado Ai, gente Eu estou sentindo que está bem molhado Eu costumo a gostar Da próxima vez melhor vir de tênis, filha Eu vou virar para vocês irem falando com a gente Olha, pessoal Estamos aqui na grama Eu estou de tênis Mas a Isa não E está bem molhado, né filha? Mas agora acho que está secando um pouco, né? Porque a gente está fazendo aquele plec, plec Sim, tipo, está molhado É Olha, gente Aqui está bem deserto hoje Não tem muita gente Mas vamos indo, né? Vamos Acho que se ele marcou aqui É porque eu não queria que muita gente visse ele mesmo, né? A gente está bem pertinho da floresta do meio Mas, pelo visto, não era essa, né? Senão ele ia falar que é a floresta do meio Ou a floresta onde tem os aparelhos de ginástica Mas ele falou atrás do clube Eu estou vendo o clube ali na frente Mas está bem tranquilo Hoje não tem ninguém jogando tênis Porque ele tem as quadrinhas de tênis Né, filha? Sim Ai, essa luz está meio piscante Não sei se vocês conseguem perceber Olha, estão vendo que ela está meio piscando? Não sei Deve ser falha da luz, né, gente? Eu não estou vendo nada ali Mas que está piscando, está Então vamos ficar atentos A vergui bem Mas também com o Brina aqui do outro dia Apagou a luz lá de casa Ai, é verdade, gente Tira a luz Eu não sei se é porque aqui é mais interior, sabe? Porque antigamente a gente morava em Curitiba Curitiba é uma capital E aqui é mais interior E nossa casa fica perto, assim Onde tem mais floresta mesmo Mato Daí volta e meia a luz Dá uma piscada, né, Islã? Outro dia acabou a luz A gente teve que ficar só na luzinha do celular lá em casa Sim Deu medão A gente estava comendo É, foi bem na hora da janta Mas deu tudo certo, né, filha? É, podia ser na hora de dormir Que a gente está dormindo Podia Daí a gente ainda nem perceber, né? Ó, eu vou virar pra vocês verem aqui Que a gente está bem pertinho Olha, pessoal Como o clube está pertinho Tem uma pedra gigante aqui Deixa eu tentar ir no meio da rua Ó, está bem vazio Acho que dá pra vir Tem essa pedra gigante Mas olha lá Vocês conseguem ver o clube? É ali atrás, né? A piscina também é ali É, ali é onde fica a piscina Acho que a gente vai indo aqui por essa rua, então Que ela dá a volta, ó Porque dá pra ir tanto pela esquerda Como pela direita Dá pra ir atrás do clube Só que aqui, ó Tem um gramadão gigante Então acho melhor a gente ir pra cá Porque aqui eu lembro que a gente já foi, ó Quando a gente foi ver as quadras E não tinha nenhuma floresta, né, Islã? Então acho que a gente tem que ver desse lado, ó E tem umas pedras ali, tá vendo? Qualquer dia a gente pode ir ali ver também Se tem alguma coisa, né, Islã? É Ai, gente, ó Tá vendo? Mas essas são as luzes do clube, né? Mas se a gente ver qualquer coisa azul Já sabe, né? Deve ser o LED Bom, mas Eu não sei se tenho medo dele ou não O que você acha, Islã? É, enquanto isso ele é bom, mas É ruim É, ele não fez, tipo Ele não fez nada contra a gente, né? Ele tá fazendo Então É, ele É, ele Tá a primeira vez Eu acho que ele deu uma ameaçada E daí deixa eu ver aqui pra ir falando Que fica mais fácil Na primeira vez Ele deu uma ameaçada na gente Falou que a gente tinha que fazer Senão podia acontecer algo perigoso Mas depois, tipo A gente foi fazendo e ele não fez nada, né, filha? Ele até meio que se apresentou, né? Eu não gostei Que ele foi lá em casa do nada, assim, mas Pelo menos ele A gente não conhecia ele direito É, pelo menos a gente viu o rosto dele E, tipo, ele não fez nada Não tentou entrar na nossa casa, né? Não, eu não gostei É, foi estranho, gente, mas Por enquanto a gente não sabe o que pensar dele, né? O que vocês acham? Que ele é muito mal? Ou que ele é só... Sei lá, que gosta de fazer esses jogos mesmo? Eu acho que ele gosta de fazer jogos É, parece... Sabe, tipo, aquelas gangues que querem testar? Se vocês querem entrar no meu território Vocês têm que fazer o que eu mando? Gente! Uma florestona aqui! Deixa eu virar pra mostrar pra vocês Meu Deus, gente Olha o tamanho dessa floresta É muito grande A gente nem tinha visto, ó Porque ali é o clube Meu Deus, vamos indo, filha Será que a gente vai ter que entrar aí? Eu não sei, mãe Eu não sei pra quanto ela vai pra lá Mas ali já é o clube, ó Ai, gente, será que a gente entra? O que é agora, filha? Ai, mamãe Gente, eu tô vendo uma luz ali Olha! É o LED, é o LED, sim É ele, deixa eu dar um zoom É ele, gente O que é agora? Vamos tentar levar... Dá aqui a caixa Ai, gente Eu vou tentar levar Vamos juntas, filha Vamos Venha, vem perto de mim Ai, gente, ele tá ali Mas será que a gente vai ter que entregar na mão dele? Ai, meu Deus Ai, pessoal Não sei Acho que eu vou tentar deixar aqui no chão, né? O que vocês acham, gente? Escrevam aí nos comentários Ai, meu Deus Será que a gente deixa aqui? Ele tá fazendo alguma coisa Ele tá falando pra gente parar Acho que é pra deixar aqui Deixa eu deixar aqui Coloquei aqui, pessoal Ele tá ali Ai, vamos indo então, filha Vamos indo Pessoal Deixamos a caixa Já fizemos a missão Ele tá ali atrás, ó Tá vendo? Ai, gente Vamos pra casa rápido Mas, ó, pessoal Ele não fez nada Deu tudo certo Deixem o like aí E se inscrevam no canal Se vocês não inscritos, tá bom? Beijão Tchau O que será que tinha naquela caixa? E agora? Será que o LED vai nos deixar em paz? Escrevam nos comentários Se devemos investigar mais sobre ele Oi, pessoal Oi, gente Vocês viram como o LED é estranho? Veja só Nós pensamos que ele era um vilão Todo mauzão Mas ele nunca fez maldade pra gente, né, Isa? Ele já ficou fazendo aquelas brincadeirinhas É, ele mandou a gente ir buscar a caixa É, falou que era um jogo Ele deu umas tarefas, né? Mas ele nunca trollou Nunca jogou espuma Nem terra Nem água Nem nada na gente É, ele falou como se fosse um teste Pra ficar no condomínio Mas nada assim Que machucasse Sujasse Nada que foi sacanagem E daí Quando a gente foi lá no cinema com o zap Ele apareceu Em vez de ele aprontar Brigar Sei lá Trolar Expulsar a gente Não Ele sentou E ficou lá assistindo E ficou assistindo o canal da Maçudinha Ficou assistindo o canal da Maçudinha com a gente Então a gente conversou com todos vocês E muitos deram opinião Que acham que ele talvez seja bonzinho É E que a gente devia tentar fazer A amizade com ele, né, Isa? Então hoje nós preparamos uma surpresinha pra ele E quem quiser acompanhar com a gente Já deixa o like aí embaixo E vamos lá Vamos Então O que que nós preparamos pra agradar o LED, Isa? Um bolo de chocolate Um bolo Bem gostoso Cheio de cobertura Deixa eu mostrar pra vocês Cheio de cobertura E Um brinquedo Olha pessoal Um carrinho de controle Remoto Por que? A gente não conhece muito o LED Ele nunca tentou roubar nada Então a gente não sabe o que ele gosta Então a gente pensou Bom, a Isa é criança Tem o canal da Maçudinha A gente sempre mexe com brinquedo Com comida Então ele deve gostar de uma coisa, né? Ou de um docinho Ou de um brinquedinho Né, Isa? Vamos abrir o brinquedo pra mostrar pro pessoal? Porque nós temos que colocar a bateria, né? Senão a gente vai dar pra ele Não vai funcionar Eu acho que ele não vai gostar muito Olha pessoal É o carrinho da Barbie Deixa eu ver se abriu aqui Abriu O carrinho da Barbie E ele vem com controle remoto Então, sei lá Dá pra ele Já que ele é aqui do condomínio Dá pra ele andar por todo o condomínio com o carrinho, né? Deixa eu tentar abrir Ai, 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 ai Como que eu abro esse carrinho? Tô conseguindo, gente Olha que antenona Tchan, tchan, tchan Olha só, gente Tá vendo que legal? Então, a gente vai colocar a bateria Ou pilha Não sei, eu vou ver o que que é E já volto Já colocamos a pilha E olha que legal, gente Ele tem uma roda, ó Emborrachada Ela é bem maciazinha, pessoal E acho que isso que ajuda ele a passar pelos obstáculos Andar em qualquer terreno Porque a gente diz que ele passa por todo esse carrinho, né? Acho que ele vai gostar Porque ele também mora no bosque Igual o Zap, né? Que a gente saiba Então, acho que ele vai conseguir andar por tudo aqui no condomínio E olha, ele é toda rosinha e verde e água Que é cores que eu e a Isa adoramos, né, Isa? É E vamos ver agora ele funcionando, gente Deixa eu colocar aqui Vai, Isa Aqui, ó Ele vai pra frente e pra trás Mostra aqui pro pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal Aqui Ai, eu adorei, gente Cuidado pra não bater no bolo Não, vai atropelar o bolo, né, gente? É Porque esse bolo deve estar bom Bem que o Lede podia dividir com a gente, hein? Gente, sempre querendo comer, né, Isa? Vamos ter que fazer o bolo pra gente também, né, pessoal? Sim, eu já tô só me comendo Então, agora vamos lá O que a gente pensou? Ir lá da última vez No lugar que a gente encontrou ele a última vez Lembra que tinha aquele bosque diferente Que era atrás do clube? Que a gente não conhece muito bem, né? Mas ele tava lá Então, acho que lá deve ser meio que o território dele Sim E lá é um bosque que o Zap não foi também Porque o Zap tá morando naquele bosque lá de trás Então, acho que se a gente for naquele bosque Sei lá A gente tenta ver Se a gente vê aquelas luzinhas azuis Já sabemos que é ele E se ele não aparecer A gente começa a gritar Calade! Calade! Tem só uma coisa pra você É Eu não sei Mas vamos também com cuidado, né? Porque a gente não conhece ele tão bem, né, pessoal? Então, a gente vai tentar entregar o presente Mas também não vamos descuidar Porque vai saber Vai que ele é doido E na verdade ele é malvado Então, vamos com cuidado lá, pessoal Já voltamos a gravar quando a gente estiver mais perto Pessoal Já estamos aqui perto da floresta Perto do clube, né, Isa? Sim Ó, a Isa tá carregando o bolo Eu tô levando o carrinho E aqui no meu bolso O controle remoto Tá o controle remoto, gente Porque tava faltando mão pra tudo isso, né, Isa? A gente nunca levou assim tanto presente de uma vez, eu acho, né? É porque eu tô levando os bolsos Porque as duas mãos, né? Porque eu preciso tomar cuidado É, porque o bolo é grande, gente Sim, a mamãe, a câmera e o carrinho E daí onde é que ia ficar o controle remoto? É, porque daí, ó O mamão eu tenho que segurar a câmera, né? Senão eu não consigo filmar pra vocês E o carrinho eu uso a outra E daí o controle remoto Qualquer coisa eu pego aqui e aí aperto pra vocês Mas eu acho que vai dar tudo certo E a gente rindo aqui que nem doida E nem estão prestando atenção, né? Porque a gente não pode esquecer que o Palhaço do Mal tá aqui E o Coringa também Sim Então vamos com cuidado O bom é que aqui eu acho que não é muito pros lados deles Porque o condomínio é bem grande, pessoal E o Palhaço do Mal, o Coringa Eles apareceram lá perto do parquinho Que é lá do outro lado do condomínio Então espero que eles não apareçam por aqui, né? Ó, porque aqui tem bastante terreno baldio, sabe? Terreno baldio não, né? Terreno que tá pra venda Terreno vazio E daí tem umas casas também E umas construções Mas aquele dia até que foi tranquilo Quando a gente veio, né, Isa? Tomara que a gente encontre ali A gente tá chegando perto, pessoal Mas por enquanto eu só tô vendo o clube lá em cima E a floresta, né, Isa? Não tem nada demais ainda Ai, gente, tomara que ele goste O que que vocês acham? Deixa eu parar aqui pra falar com vocês O que que vocês acham? Será que o Led vai gostar do bolo? Ou do carrinho de controle remoto? O que que vocês gostam mais? De um brinquedo ou uma comida? Ó, eu ia querer comer o bolo enquanto brinca Olha que eu também, hein, gente? Mas vamos indo Ai, meu Deus, que eu já tô ficando com medo Ó, porque aqui tem uma baita de uma construção, gente E eu tenho medo Porque esses lugares ficam vazios, escuros, né? Agora eu não sei se a gente vai por esse gramado Ou porque a gente chegou aqui, pessoal, ó No bifurcação Dá pra gente ir pelo gramado Ou ir pela uma das ruas Você quer riscar aí pelo gramado, filha? Pode ser É que eu tenho medo de que esteja aquelas possas de água, sabe? Ui! Que sempre tem Que susto Pensei que ia pisar num negócio, vem, filha Não, mas tá tudo certo Tem uns buraquinhos aqui De plantinha implantada Mas acho que nada demais Ui, não fica longe de mim, filha Fica perto de mim Se não, depois chega o palhaço do mal e leva E amassa o dia embora Não dá, né, gente? Não dá Vamos com cuidado Tem carro passando lá na rua Uns barulhos Mas acho que é pra fora do condomínio A gente tá chegando, pessoal Acho que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, né? E a gente nem combinou como é que a gente vai fazer Eu acho que dá pra ficar gravando de longe Pra não assustar ele E tipo, daí você tenta levar e entregar Mas não chega perto dele, assim, sabe? Deixa que nem a gente fez da caixa, né? Deixa meio ali na frente E espera ele vir, né? Então, pessoal Vou virar a câmera Olha, pessoal Ali é o clube Onde tem aquelas luzes A gente tá aqui na floresta, né? Olha quantas árvores A gente tem que vir aqui um dia Investigar de dia, né? É Vamos lá, filha Ai, vamos com cuidado Mas por enquanto nem sinal, né? Cuidado A gente não vai atravessar a rua Mas não tá vindo nenhum carro Vamos lá Olha, eu acho que ele tava mais pra cá Daquela vez Vamos vindo Será que a gente chama ele? A gente chama ele Vamos deixar ele Ai, eu pensei em primeira vez Se ele vai aparecer, né? O que você acha? LED 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 A gente veio entregar uma coisa LED Olha, ele tá lindo Vamos levar perto Vamos levar perto Tenta levar ali, ó Deixa ali assim, eu acho Será que ele vai vir pra cá? Ai, meu Deus Ele chega tão perto Leva onde começa a sombra ali Vai, eu vou ficar te filmando Mais pra direita, filha Mais pra direita Mais pra direita Acho que mais Precisa deixar na frente dele Pra ele ver que é pra ele Pode ser aí Olha, gente Ele tá olhando Agora eu pego o carrinho Eu pego o carrinho Ai, meu Deus Deixa eu tirar dos uns Deixa eu tirar dos uns Ai, não consigo Pronto, ó Leva o carrinho Tomara que dê certo Cuidado, filha Cuidado Vai, vai lá Gente, ele tá descendo A gente não vai chegar tão perto Pra ele não Achar rumo Não se assustar É pra você, LED Vamos sair de perto Ele tá chegando perto Ai, pior que vocês vão diminuir a qualidade Deixa eu voltar pro outro Tadinha, tá Tem que sair aqui Ele tá chegando Acho que ele vai pegar Tá só Vamos embora Tchau, LED É pra você O que acharam da nossa ideia? Será que o LED é do bem? Será que ele gostou dos presentes? E será nosso amigo? Escreva nos comentários O que acha É O que acha? É O que acha?